Olho pra uma cara desse pai, vai Olha pra uma cara de que eu vou Acho que sei tá onde cê vai, vai Então é o Chile, sei que você gosta Essa família Do jeito que nós gosta Vem, 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 vem Puxa comigo assim, ó, ó É só as vingas mais pesadas da tribo que incendeia Isso é batalha É só as vingas mais pesadas da tribo que incendeia Isso é batalha É a Atena do Rio de Janeiro, mó satisfação Mas eu chego improvisando É a Atena do Rio de Janeiro, vai voltar pra terra Maravilhosa hoje chorando Até porque eu te explico É da hora vir fora do Estado, na moral Até porque de mina de tanto de fora do Estado Podia fazer um interestadual Porque eu te explico essa hipocrisia A gente precisa de uma edição especial Porque nós deixou de ser MC, virou uma categoria Mais três Até por... Você vai ter essa alegria? São dois? Sempre foi, nunca mudou Eu achei que era assim, ó Desculpa Achei que era assim Você falou que eu vou voltar pro Rio chorando Você tá ligado que agora a sua rima é feia Realmente eu vou voltar chorando Mas é de alegria Vou conquistar o primeiro título na aldeia Você tá ligado que eu sigo mandando a rima? E mina, eu nunca vou te chamar pro beat Porque você é a famosa Merak Que não tem argumento e desencaixa do beat Eu sigo mandando a rima Respeitem agora Rima mais alto, por favor Mas você tem que aprender a sua tonalidade E a plateia nem tá de ouvindo Eu sou a famosa mina que não encaixar no beat é competência Essa é a famosa Atena, pera Eu nem sabia da sua existência Ei, 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 ei Foda-se Porque eu rima eu tenho talento Eu rimo pro rap, não pro reconhecimento Você não sabia quem eu sou Então pode pá Hoje eu sou a mina que veio aqui te matar Rima por reconhecimento Então nós vai além Rima pelo seu reconhecimento E no jogo reconhecimento de quem já tem Até porque é desse jeito que a rima caminha Se hoje eu tenho reconhecimento enorme Te garanto, eu caminhei sozinha Realmente Você é uma mina boa E perante a batalha você é fristaleira Só que você sempre desencaixa do beat Atropelou assim é 15 pontos na carteira Gol! 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 Ai... E aí, chapéuzinho vermelho Aí... Mas tudo bem, eu não me assemelho Agora a gente para Até porque a chapéuzinho já tá vermelho Mas aí, tudo bem Eu te explico aqui Você já saiu da lista Você é chapéuzinho vermelho Hoje eu já te tirei da pista Vai, 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 em brazo, em braza Mas você tá ligado que eu vim pro bang bang Realmente a chapéuzinho já tá vermelho porque eu vou sujar minha capa comu teu sangue Marul abuse a batalha Foi foda Familiar, sejam justos. Barulho pra rima de Meraqui. Barulho pra rima de Atena. Atena 1 a 0. Dois pedidos. Vocês abrem essa roda, vocês estão metendo louco. Você acha que sou idiota? Vai, vai. Vem, vem. Vem, vem. Eu conheci a história de um anão que te chamava. Eu não deixava, eu não deixava. Eu conheci a história de um anão que te chamava. Eu não deixava, eu não deixava. Ei, 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 ei. Essa mina aqui até falou que eu era chapéuzinho vermelho. Só que sua rima não é poderosa. Realmente eu sou, esperava o lobo mau. Acabei dando de cara com a pantera cor de rosa. Mas eu não sou a pantera cor de rosa. Eu sou o gato da Alice nessa trilha. Já diria Cesar quando viu a cena manchada. Alice percebeu que isso aqui não é uma maravilha. Mas aí. Realmente. Mas quando você rima não é justamente. Por isso que agora, mina, você não evoluiu. Não é canção. Sua mente que é infantil. Realmente. Mas é que eu sou de SP, desse jeito que a rima caminha. Minha vida é uma canção infantil. No metrô, numa lata de sardinha, a gente canta ciranda, cirandinha. Realmente nós tá no corre. E diferença de os que tá só por fama. A gente cola no metrô pra fazer uma grana. A diferença dos que veio da lama. Cola pra fazer uma grana no metrô. Aí você vê como é que o MC é um fudido. Não tem grana. Vai pro metrô fazer dinheiro. E o prefeito achando que a arte no metrô tá proibido. Faz aí. Realmente, nós vai fazer uma cama no metrô. Porque de noite, mano, eu batalho. Eles acham que a gente é fudido. Se tá achando ruim, então assina a minha carteira de trabalho. Assina a carteira de trabalho, é sem hipocrisia. Quem rima no metrô e rima de carteira assinada, nenhum dos dois vai ter aposentadoria. Eu até travei. Dei uma engasgada, né, minha camarada? É desse jeito que a rima caminha. Mas tem muito MC que prefere uma carteira assinada do que tá levando tapa na cara de guardinha. Sejam juntos, família. Barulho pra rima de Atena. Barulho pra rima de Merak. Atena 2 a 0. Muito barulho pra Merak, família. É sério? Ah, meu Deus. Maravilhosa. 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 Acho que sentar onde cê vai, vai. Dance, li, sei que você gostou. Sei que cê quer um pouco da minha brisa. Anda de moto e tira minha camisa. No baile funk eu sei que cê é lisa. Desce no chão com a bunda desliza. Suas amigas querem sentar com o pai.